Como que eu ganho dinheiro com qualquer joguinho daquele dos foguetinhos? Principalmente aí tem a Blaze, a FAM, tem vários outros que garantem aí resultados incríveis, muito fáceis e eu vou explicar o passo a passo para você ganhar e não ficar de fora dessa, beleza? Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações, eu falo de investimento, falo de entretenimento e seja muito bem-vindo ao canal. Aqui embaixo tem o nosso treinamento Invest Trip, você aprender a investir, viajar mais e também o nosso treinamento Segredos Passais Aéreas para você viajar mais, pagando menos. E agora a pergunta que muitos fazem, como ganhar dinheiro com qualquer joguinho desses que é a mesma mecânica do foguetinho, que aí você pode dobrar o seu capital ali, triplicar, quadriplicar em poucos segundos e o melhor, o dinheiro você tira no Pix. Eu vou ensinar passo a passo aqui, que eu quero que você seja o novo milionário. Primeiro passo é não jogar, exatamente. Podia acabar o vídeo aqui, mas eu vou explicar algumas coisas que esses sites são perigosos. Primeiro, vamos lá, já me chamaram várias empresas, eu não vou citar nome, já me chamou para fazer propaganda e tal, sabe por que muita gente faz propaganda, muita gente, muito famoso fala que realmente dá para ganhar? Simplesmente para ter prova social. Prova social é quando você vê muita gente falando bem de um produto, mesmo não sendo. Isso mostra para o público em geral, que consome, que vai consumir, porque a ABC, o seu influenciador favorito usa, fala que é bom, mas as pessoas mesmas não jogam aquilo. Se você olhar qualquer pessoa, qualquer influenciador, ele está com um saldo ali de 4, 5, 6 mil reais. Então sempre que joga, ele perde um pouco, ganha outro pouco e ele só vai filmar quando ganha. Pode filmar uma ou duas vezes quando perde, mas ele mostra ganhando 5, 6, 10, 15 vezes. Parece o mundo dos sonhos, né? Eu mesmo já joguei pouquinho em várias plataformas, 50 reais. E a primeira coisa que eu tenho para falar é uma mecânica toda igual. E o que acontece é que a banca sempre vai ganhar. Você pode colocar ali 5 mil, 10 mil, pode sair com 100 mil, 200 mil? Pode, pode sair. A chance, menos de 1%. Eu não estou afirmando, mas é sim muito baixa ou até menos que 1%. Mas a maioria vai perder. Lembra quando tinha bingos, cassinos? Eles são todos feitos para perder. Para você perder e a casa ganhar, porque senão não teria lógica. Você investe, investe. Você coloca um real e ganha 100, ganha 200, ganha 300, ganha 500. Então o cassino teria que fechar. E online não é diferente. Na verdade, é até um pouco pior, porque é muito mais manipulado. Então, com certeza, quem já jogou vai se identificar. Você colocou 50 reais e daqui a pouco está com 70, 80, 90. Eles vão te dando, vão te dando corda e daqui a pouco você perde tudo. Aí bota mais um pouco, duplica seu dinheiro, vai ganhando, vai ganhando. Daqui a pouco perde tudo. Por quê? Porque a ganância que a gente tem, o ser humano, que ele quer sempre mais e mais. O melhor rendimento hoje, num fundo muito agressivo, que pode dar alguma coisa ruim, está uns 30% ao ano. Como que você vai ganhar 100% em uma semana, em um dia? Não existe milagre. Você acaba perdendo todo o seu dinheiro. E, óbvio, pela prova social que está tendo em jogo, que muita gente fala, você acaba querendo experimentar. Se você quiser jogar apostando dinheiro ou não apostando para se divertir, tudo bem. Coloca lá seus 50 reais, 100 reais e joga. Mas não espere como uma renda fixa. Eu já vi um influenciador falando, você quer ter uma renda fixa, botar 500 reais por mês, pode virar 4, 5 mil. O único jeito de você conseguir ganhar dinheiro é trabalhando. Blindar seu capital, investindo. E pronto, não existe outra fórmula mágica. As fórmulas mágicas que existem são todas ilícitas. Roubar, difamar, inventar, mentir. Essas são as formas ilícitas. As formas ilícitas só trabalhando e para blindar seu capital, investindo. Não existe também como ganhar dinheiro, como ficar rico investindo. Não tem. A não ser que você já tenha um milhão e investe, daqui a pouco está com 2, 3, 4. Mas começar do zero, você vai precisar trabalhar. Então, chega de lorota. Não existe nenhum jogo. Joguei mais de 5 jogos. Não vou colocar aqui para não dar audiência. E outra coisa também. Estão ganhando muito dinheiro com robôs que dizem que vão acertar os resultados. Não tem como. Não tem como isso porque cada hora a banca vai determinar. Se 100 apostaram, tem aquele joguinho do vermelho ou preto. Então, se 100 apostaram no vermelho e 30 apostaram no preto, o preto vai ganhar. Então, se for a sua vez ali, você vai ganhar. Mas não é porque você é sortudo nem nada. É porque você teve uma sorte, sim. Mas é porque a banca sempre vai cair o que tem mais dinheiro ali para eles ficarem com mais dinheiro. Então, esse é o resultado final que não existe nada para você ganhar dinheiro a jato. E sim, vários desses sites são lavagens de dinheiro, coisa fraudulenta. E você pode ver até pelo CNPJ de vários. E muita gente que vai alertando aí, ou influenciadores, eles estão ganhando muito. É papo de 40 a 200 mil para você fazer um stories explicando, falando um monte de coisa. Imagina um influenciador com 8 milhões, 10 milhões falando. Ah, invista aqui, joga aqui. Você não vai? Se 10% ali fecharem, já paga o investimento que eles tiveram na marca. Então, tome cuidado, invista certo e não caia em furada. Dê o seu like, inscreva-se no canal, vem aqui embaixo. Não se esqueça. Tem uns links aqui, links confiáveis do nosso treinamento. Também para você abrir sua conta gratuita na Europa, nos Estados Unidos, de graça. Sem taxa, cartão físico de graça. Aqui não tem pegadinha. Aqui é sério. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!